Llega-lhe alto o canal. Aêêêêê! Nossa, que desculpa! Caralho, essa música é fora. Aêês, auzume ba..." Eeeê, masculino! Êêêêêêê... Ê... 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 Nossa, que fuspos inc management! Abreu um ar aqui! Abreu pra o parê, galera! Carafiaco, músico! Nossa, pessoal! Música Nossa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?